MÚSICA E aí, beloquinha! Já estamos na área pra detonar tudo! Só quem vai amanhecer muito chapado hoje, o bagulho vai endoidar, meu irmão! Já, já! Já, já! DJ Patrese! Horrificado, DJ Patrese! DJ Patrese! E aí? Ei, som, ei! E aí, beloquinha! Como é que é? Eu falei, bebe, então toma uma palinha que hoje tem 17 a sei de tubinha! É som, botada nas cachorras, botada nas sacadinhas, nas putas, nas putas, nas putarias, nas putas, nas putarias, nas putas, nas putarias! Até meio-dia, não dá em nada Pra se ligar, Beloca E a gente chega Hoje aqui no Beloquinha Patrônia Zumalovic E a gente vai crescendo na manha Aniversário da 4K Bora, Bruno Prepara Pra estourar Lá vem, lá vem Joga o lenço, joga o lenço, joga o lenço Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Deixa eu escolher de produção, vai Tá de abate Da tropa do robô 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 Tanto sento Vai Tanto sento Tanto sento Tanto sento Chegamos acima o clima Tanto sento Aqui na Arábia 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 Meia-noite eu sumi O coro tá com medo Meia-noite eu sumi O coro tá comendo Geral Mas tá faltando a minha sequência Eu fudendo Patrece DJ Patrece O homem do baile Mais famoso do Pará Baile 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 do Patrece Baile do Patrece Baile do Patrece Tá ligado? Quando a gente chega É bem diferente toda vez o baile Presta atenção Tô te falando papai Toma-te Pra começar diferente Hoje aqui no Beloquinha Após as férias Aniversário da 4K Patrece Malovic E a gente vai começando diferente Olha pra mim E a tia Cris E a dona galera do Pistão Eu cheguei com uma sede, meu irmão Foi tão ruim O Bacu gostou do beijo Olha pra mim Já vou dar em ti, Bacu E me diz, amor Meu parceiro Bacu da cidade velha Ele E a minha bicha, Thiago Já que gostei Bote a gama A gente se deixou Olha pra mim Danone E diz, amor Que não vai mais terminar O parceiro Renan Ribeiro Homem do Beloquinha Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Com você partir Te juro Pois não saberei viver O pai Vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você E aniversário do meu amigo Não vou suportar Amigo Dick Da família Só resenha Parabéns, Dick Se juro Pois não saberei viver Vamos juntos De joelho Fico alto E os pés Mas não vai Amor Te peço Bora bem logo E cloro Não me deixe só Vivendo no mar O amigo E o Gonçalves Sempre no apoio Fica comigo Ouça o que eu digo Não chega Bruno Eu vou morrer de caixão Desfaz as malas Eu danço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo O amigo Biel também Desperverso Se te trevo Eu vou morrer de caixão Desfaz as malas Eu danço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Quantas noites você me deixou assim Te liga pai Quando o Patreze chega com o Marlon Beach O bicho pega Aí vai que Danai que Desperverso Você tá comigo Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada E olha só o Patreze E abraçando forte Amém A toda nossa união do Tapanã E as suas musas E eu e eu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu vi Eu sofri Como ninguém mais sofreu E a família Biriga Lancha Você tá pedoxa na área Eu te amei Segue o laser Como ninguém mais sofreu Eu sofri Como ninguém mais sofreu É a união do Tapanã Eu perdi Mas você também perdeu O amigo Rony Absoluto também Para Rony Gostei E agora Fala Bruninho Parceiro Bruninho Da segunda da disco A gente Desculpa Desculpa Estranho Eu voltei Mais puro No céu Um Dois Bora Sempre está Lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está Lá E o Bafinho O Jefferson O Jefferson Calabresa A Tig O tiozinho O Wesley da Boticário O Luquinha E a família Só resenha Tá bonito o telão hoje Só filé Fazer o contrato Pra te assinar Lá pra te colocar o gelo Já já o bagulho O bagulho doido Abusa a Emily Caroline Aissa Meléia A gente já não fala Mais de amor O Rafael Trinade E a Glai Comigo Bora Breno Souza E a família Pitch Também na área Eu não posso Mais concordar O Breno Souza E a primeira dama Além de Lima Da tropa Vamos bater Me amarra Um compromisso O Bruninho Da discórdia MT Que não vai A discórdia Da Bela Netel Todo mundo A nenhum lugar O homem da caixa preta Tá num setor dele E pra onde eu quiser Prefiro que Bora Bilo Do que sofrer Junto a você Daqui partiu Paragominas Se já não dá Mais Não vamos brigar E aí meu parceiro Deus Olha o Deus E olha quem tá na área Parceiro Patrick Tatuador O Tatuador Nas celebridades E a nossa Seja amiga A Melissa Bora Boa O Belalquinha Tá naquele clima Vai Não me leve a mais Eu tô com uma sede Não quero me envolver A fantasia Não deve existir Vem dançando Bora Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Era um show De ouvir Não quero um amor Assim Não vou permitir Não, eu não quero Fala meu irmãozinho Parceiro Iago Pichimua Tiago Silva E aniversário Ante A nossa Seja amiga Jéssica A rainha De Fortaleza Na conta do mundo Da CB Vai E aí meu parceiro Ceará Como é que é? Não mereço Sofrer mais Somente agora Entendi Cebeloquinha Filho das estrelas Foi difícil conseguir E a gente vai chegando diferente Bora Eu moro assim Por você Não sofro mais Olha o Gê A impressão Tem sempre Tudo pra trás Não merece Cadê o nosso Meu irmão Não merece Isso Meu amor Alô Bruno da CB Eu voltei Mas agora Só pra ficar E agora Porque Jamais É um momento Diferente Bora Alô CB Alô Gordo Como é que é? Teu sorriso É sempre O meu prazer Vale tentar Amor E aí Negueba Ele é só Primeira A bicha Tiaga Vem na moral Vem na moral Que te ofereci Bora minha gerente Jain Uma das melhores gerentes Do estado do Pará Gerente Jain Que já existiu Bora Jain Você Você brincou com os meus sentimentos E aí Justo eu que só queria te amar Vocês Pra sempre amar Você me perder Você me perder E abraçando forte o metrô da família Passa a bola né O macaco O macaco Uma lei A milena O Pedro E a Lara O Elielso Diogo E a Nayara Alguém que vai te amar Alguém que vai te amar O amigo Guilherme O amigo Guilherme Menezes No aplicativo Rock 2 Já estão abandonando já Tá bom Vamos lá Vamos lá Vou levar o cara do telão pro grupo O homem é bom Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios E o que? Todos os olhos no teu olhar E a tua voz me dizendo Ah por causa que tá passando tua imagem né Liga só Uma tese horrível Que vou cantar Com toda a força que abre tudo o meu coração Olha o baile Então é bom Então vai lá E aí Bruna CB Fala dez vezes E agora E a nossa ex-amiga Triga E a Branca de Neve Do Tapanã Do Tapanã Do Tapanã Do Tapanã Eu nunca deixei de te amar O amigo Ricardinho Mixer Tá comigo também E agora E agora Tudo bem Marcelo vai E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E aí Jain E a gente Sobe meu B.O. aí Por favor Jain Vamos lá Você está dividida Eu posso entender É o Danone Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer Diferente Bora E eu venho de longe Pra ti Sou aniversário Da 4K Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem E eu sou O amigo Renan Santos Afrigeração Lumi Lumi Eu sou O som Dos sons Do meu Amor Vai tocar Isso no tempo Que a bicha chega A pervigidade dela Pois Que eu Te abraça E você vai me amar A mim se entregar E vai querer voltar Pro calor dos braços meus Eu vou Um, dois O que eu sou Bota pra cima DJ Patrese Quando você falou Que ia me deixar Fiquei triste A chorar Sem ter direção Para viver E aí Errou do complexo Que ia sofrer assim A penha E a trava do 41 Tá comigo É duro Mas vou ter Que aceitar Tentar um novo amor Feliz por Feliz por onde eu for Por ti Em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você Pra viajar Pra viajar São do mini rubi A cumbia da produção É num setor de mim Viajando nessa Kombi Que o povo Sempre fechado aqui com o baile do Patrese É a parceria de sucesso E tá no setor dele Cibernet Telecom Então boa E banda pintos Amor Ok Let's do it DJ Patrese Patrese DJ Patrese O baile Para Bruninho E o nosso irmãozinho Passando Bruninho O Bruninho da discote Hoje ele tá no doce Ele vai viajando Na esmarcante E o que? O que? Eu sei onde te encontrar E o Naná O Davidson O Clefinho O Gimo Expressão Vem amor Vem E nos dá com o Rubi Quando te enche o manho Wesley Pra onde eu for Então vem meu amor Vem O que? Agora, 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 agora Hoje é tudo na tua conta Te preparo Até o som real Pra cima, pra cima Ei, ei Foi como o ano Em um segundo Essa minha produção Tá bonita hoje E o sorriso A flor da pele Oh, 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 oh A flor da pele Oh, 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 oh A flor da pele Virei você O meu mundo É verdade, né, Patrese E deixa o manabraço A manhã toda a nossa união A nossa união do Taponã Oh, oh, oh Olha o bandeirão bonitão ali Oh, oh, oh Mas não chegou Espera esse garçado Eu nunca vou gostar Bora, minha E onde eu vá E nas tempestades Me acalmar E eis o sonho de prazer Oh, oh, oh De prazer Chegou, chegou Oh, oh, oh De prazer E toda noite Em minha cama Um lado tão vazio Te chama Na vida Não, mas o uísque Tá gostoso aqui também, meu irmão Lá vai Se vivo dentro dos meus sonhos Bora, Bial dos perversos Prazer Agora O que te quero pra viver Te diga Doce como mel E hoje estou apaixonada por você Quando achei que em minha vida Não encontraria mais Em quem pensar Quando as canções fossem escutadas Obrigado, meu irmãozinho O parceiro Renan E o que quer Então em quatro E a toda nossa família A nossa família A nossa família Fazendo esporte E o quarto E o quarto Sou escravo do amor Que se confunde com paixão Com super pop Se você não me quiser Vou metralhar seu coração Quem não quer Quem não tem as manhas Não entra dando De gasto Ficou vazio Tão profundo Eu procurava um jeito desse Só com a jura do burra Tão inocente O amigo dele Também Poucas ideias Ficou aqui com a gente Aí, Ney Já achou o bagulho de doido O estranho ser do toro Um homem cheio de malícia Que não teve piedade Dei meu De mito Do meu parceiro Dick Na família Sou resenha O que? Você é um burro Sonho Mas essa solidão Vai acabar agora Vou com a galera Do rock Vou viver Vai liberando Pra trás Espera aí Espera aí Espera aí Bora no batidão Bora no batidão Bora acelerando 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 Três Dois Um Agora Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou treinar Do muito não deu Agora Vem Te entrei o céu A lua Tá bonito Você só me fez sofrer Você me feriu Não acabou nada Que o baile tá na área Três Dois E E o que? Gosta mesmo de mim O amigo Edu Vila Tá comigo também Pra me dizer Que era pra sempre Isso é amor E abraçando forte Amém Esse é o dia E a toda a nossa família Ribeiro Ribeiro Não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Essa aí me relaxona Fica sem ligar Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você Bora aí Vem Já nem sei se me fez Não vem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga Aqui do nosso lado direito Vou aceitar E a toda a nossa família Liga Segunda da disco Segunda tem mansão Segunda tem mansão Prepara E não Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar Bora no batidão Bora no batidão E toma na batida Na batida Na batida Um Dois Três Lá vai Pra cima O que? Estou dividido Agora Essa antiga que é foda Mexe com o coração do burro Já não sei mais O que é certo Difícil E na segunda-feira Aniversário Do comandante É da comandante, né? É igual a da letrinha Comandante Ingrid É da comandante Das meninas da discórdia É agora Aventa essa letra aí Que eu tô velho Mas é certo Pra mim Sabe quem tá feliz? A torcida do Pai Sandu Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Tchá, tchá Quem acredita que o Pai Sandu Vai subir pra Série B Dá um grito E a torcida do Leão Na palma da mão Torcida do Leão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá Sabe gato Já foi, Marrombit Não passa em cima desse cabo aí, bó Não passa que atrapalha tudo, viu? E agora, e agora? Você conta a música linda, meu irmão Tá doida Agora, vem! Bora, bicha Tiago! Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você Ela nunca abandonou Eu nunca te abandonei Você é bicha Tiago O café da manhã é por conta dela hoje Ela gosta do São bem cala São amores que vêm E os amores? São amores que vão E agora? São amores que terem Que matam, machucam o coração E aí, Dudu Elio, primeira dama Da Amanda Bora que tá bonito Beloquinha Aniversário da 4K E a minha GDS, meu irmão E hoje é aniversário da Ilânia Fala, Miau Esse burro é foda É doido Fala, Njeta É doido Esse burro é doido O Njeta é Palmeiras agora Porque ela é Palmeiras Tá, é fresco Ele usava a camisa do Do Coríntia São amores que vêm Fala, japonês O Marcos, o Zorinho E o Binho E o BC O Mocotó também Alô, BC O Mocotó quer falar com você Aqui no Comando Chegou a ponta Vem te embora E o piloto Da Cine Sessenta Tá doido O Mocotó E aí, Filipinho Dudu O Elson também A equipe Atura ou surta É Mel Filhinha E a família Berica Da P2 Fala, Fabrício Fabrício Nanchinho Ele é a sua primeira dama Os revoltados do Croco Gol Olha o Jacaré Olha o Jacaré Olha o Jacaré Olha o Gabigolho Olha a tua pistola aí A canção Te admirando Da janela Do meu coração Alô, Dino Te diga, merda Eu queria sentir Bibi Boy Jibi Boy Bora, Jéssica Bora, Jéssica A mulher de Fortaleza Ela tá no berço, né A Jéssica tá no berço hoje Parabéns, Jéssica Felicidade Muitos anos de vida Tá ficando vovó Já é Quem manda a bicha te O amigo Rafael Trindade E a pantera cordial Ai, morreu E toda vez que eu vejo o passado E gerente Jéssica Sempre te pertence Fala, Janiel Como é que é? E tu Até fazes recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração DJ Patrasse Tinta a pressão Da denotada Do animal Crocodilo Vamos nessa Meu surreal Simo do papo Dá de orelha Te liga, meu irmão Se beloquinha Hoje vai até meio-dia Essa porra É uma vez Eu não sei É uma véspera de ano Eu acho Natal Toquei aqui, mano Mais de cinco horas Você só vacilava É doido O bagulho foi louco E agora tá ligando Você vê que ele é toda vez Fiquei tá rã com ele Uma briga aí Amava coisa nenhuma Deixa de onda Vai matar outra Ligaçada Tudo isso não vai me enganar Amava coisa nenhuma Estudou pra isso Tu só lembra de mim Claro Amava coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Vai se enganar Vai se enganar Vai se enganar Pode ser É pra trás O malu bicho Num beloquinha Aniversário da 4K E doida E doida E doida Joga pra cima Joga pra cima Pra cima Para minha produção Pra fazer a bote Aqui no Beloca Deixa o telão no escurinho E joga só nessa iluminação Somar 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 E doida E doida E doida Gosto é o Bacu da Cidade Velha, meu irmão. O que ele dava servei lá na Cidade Velha. Comandava tudo. O escuro e no escuro. Jogo laser. Jogo da putaria, né? Olha só. Jogo boy. E agora? Repiro bem louca. Joga pra cima. Pra cima. Pra cima. Bora. Crocodilo está na área. Vamos, vamos. Quem lembra dessa aqui, meu irmão? Quem toca? Quem toca? Quem toca? DJ Patrex. E Marlon Beach. Para a Judy, a Trika também. A Daisy. As músicas da União do Zapanã. E Rocha. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Vamos levar esse moleque na procura contigo. E tá trabalhando com quatro vídeos. Voltando. Vou trazer o contrato pra te assinar. Assinar. O outro lá só quer saber o celular. O outro lá só quer saber o celular. Quem vai dirigir o pinho. Bebe. O Biscotinho também decora assim. Bora, Biscotinho. Vai. Ninguém toca isso, meu irmão. Só nós. Tinha no bagulho. Bora, bora, bora. Nem conhece. Vai na terra. Moleque novo. Vem, vai. Cadê o grito das sinceras? Cadê o grito das vinges? O grito das gostosas? Vem, vai, vai, vai. E aniversário do Reinaldi. Agora vai. Tonight is the night is the night of love. Forever and ever is never enough. Tonight is the night is the night of love. Together forever I can't get in love. O Gabigol Pira. O Gabigol Pira. Come with it, man. Hey. Oh, me, porra, man. It's creepy, cheesy. It's for my really loving guys. You know it's not easy. DJ Patreze. DJ Patreze. Bota esse bagulho. Vai e doida, garoto. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone. O burra já tá mostrando esse corpo dele escrotão, meu irmão. É doida. No, I know, 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 I know. É da escuridão, meu irmão. No, I know, I know, I know, I know, I know. E a boate. No sunshine when he's gone. It's not warm when he's gone. Pra se diga! Será que vai? Vai! Fala, Luizinho! É o famoso lulu do Kurok, né? Segunda-feira temos! Pra fazer bote do Benloca! E aí, Ederlanche da P2 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 26 de agosto Aniversário do Conde Alahô Acontece Vamos parar Belém Opa Para uma putaria Bora agora que o bagulho é doido Vai começar a pressão Vai começar o show Agora é sempre a gente Em nome De Cibernet Telecom A melhor internet Do estado do Pará Fechado com o bag do Pá 13 Do meu amigo Anderson Freitas É a Cibernet Telecom Está na hora do bagulho doido E a top sorte A rifa mais famosa também Fechado com o bag A top sorte Taglia Modas Está sendo empresário Eric É Taglia Modas Agora que vai começar O homem do baile Mais famoso do Pará Está na área Baile do Pá 13 É o nome É da emoção Atenção A partir de agora Aniversário da 4K A começar Aperte o cinto E se preparem E se preparem Para uma viagem E o comandante É o DJ Patrese DJ Patrese DJ Patrese Patrese DJ Patrese DJ Patrese É o DJ Patrese O rock doido Não Não pode parar Começa DJ Bota essa galera Para estremecer O baile do Patrese Começa agora Começa Agora Vai começar Vai começar Anota a placa Anota essa placa Beloquinha O baile Patrese 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 Olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo Caqueado DJ Índia Bravo Caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho O bagulho tá doido E hoje é aniversário da 4K E o bagulho tá mil graus E aí, Bruno da CB Olha, gente, vamos sair da frente dos fogos aí, por favor Pra não pegar em ninguém, pra não complicar nada Porque o bagulho tá mil graus O fogueteiro tá engombilado hoje, meu Deus Joga pra cima Quem tem amigo corno, dá um grito Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho Quem tem amigo viado, dá um grito E quem acredita que o paisando vai subir, faz barulho também E a torcida do Remo, tá aí Torcida do Flamengo Do Corinthians Joga pra cima, Guitana Lá vai Lá vai Lá vai Toma E eu, mano, ei Você, mano, ei Toma no caqueado Toma no jingado Toma no caqueado Um, dois, três Explora Viu, tá com medo de pegar alguém aí É complicado, porra, bora Não existe nada E aí E aí E aí Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem Eu vou baixar o som e a galera vai cantar bem alto Vocês 10, 2, 1 Agora Agora Tá bonito Eu amo você Até a doida no foguete Eu não vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Toma no caqueado Vai Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera Quem quiser dançar Vai dançar agora Meu irmão Faz o caqueado da pantera Quem gosta é o Will Vou dar pra uma olhada pro Will Vai, vai, vai Mostra como é que é Mostra como é que faz Tem que se rasgar, caralho Tem que virar fresco agora Caralho Fazer teu nome, vai Vai Caqueado da pantera cor de rosa O baile que comanda a pantera cor de rosa O baile que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado, toma Pra se ligar pelo King Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Olha o Batman Olha o Super Mario Não para o caqueado Começou, papai Olha o bid pra trás e toca, faz o caqueado Alope de bus Lá de coração, cachorro Um, 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 um Olha os pinhos, jornais Ai, 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 ai Olha a segunda papai Bora sai da frente Na segunda da discórdia É tudo diferente Na segunda da discórdia Fazem saudade, então chora Vou curtir com a galera Da segunda da discórdia Vou curtir com a galera Da segunda da discórdia O Serginho Cambista Tá comigo Bora minha segunda da discórdia Segunda-feira tem mansão Quero ver todo mundo em reunião E hoje é aniversário da Ingrid Na segunda da discórdia E a resseca vai ser segunda-feira Na mansão Fora que o Beloca tá doido Vá lá, Alexandre Pra cima, meu irmão Agora é endoidar Agora é endoidar Endoidar Agora é endoidar Endoidar Vai Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando E o Patrick, o parceiro Patrick tá doido E a noite O Cleito da Gossininas Aqui do nosso mal esquerdo Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando O amigo Guilherme Menezes também Soca, soca, soca Do aplicativo Rock Doido Aí Guilherme O parceiro Bruninho também da discórdia O MT na discórdia A tropa dos cunhados Toma! Renan Ribeiro! Olha o Batman Olha o Superman Olha o Superman Olha o Superman Quando o Renan chega ele faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Não faz porra nenhuma Então bora! Essa aqui nunca pode faltar no baile, meu irmão Vão se acostumando com essa música aqui, ó Presta atenção E a sucesso Fala agora, filha Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao meu O amigo Tiago Damião Agora o Tiago Olha o Tiago A bicha é Tiago Está comigo também Bora Macu da cidade, velha E quando encontrei você E o fake O fake da Nike E os nossos perversos Essa música é muito linda, ó O teu lugar é A família berriga Lanços da penhora Você encontrou E aí, Bia! Meus dois ali perdendo o tempo Fala! Se eu pudesse Voltar Até a noite Vamos se acostumar! A Ingrid Silva também Da segunda da discórdia A gente vai casar E agora é que começou Beloquinha, Beloquinha, Beloquinha Aniversário da 4K, né? A nossa história Eu sou o Globo Mau Eu sou o Globo Mau Eu sou o Globo Mau Pega logo, vai! Pega o campeão Pega o campeão Sou o Lobo Mau Lobo Mau Lobo Mau Eu pego essa bandida E vou passar o sal Vai! O Lobo Mau O Lobo Mau Pega o campeão Quebra esse cordinho Quebra esse cordinho Quebra esse cordinho Lá vai! Lá vai! E aí, Bia! E o nosso produtor Felipe Lopes Registrando tudo Aniversário da 4K Aqui no Beloquinha E a gente chega no clima E a Carla A Larissa A José E o Biscoito Eu me apaixonei Por ela Eu me apaixonei Por ela Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode vir Pode vir Não tem para ninguém Pode vir Tão chobendo a pateta 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 Pra lá, pra cá Vai dançando Dança, dança, dança Só o cuzão Só o cuzão Me chama de amor, pede companhia Me falta que eu gosto Me pega de quatro E vem no jeitinho E aí, balsa O balsa na série O bial na série Todo mundo junto e mistura E hoje é aniversário da Jéssica, meu irmão Bora, Jéssica Me chama de amor, pede com carinho Hoje a gente vai comer esse teu bolo, papá Mudando a escuridinha, limita e rosa, baby Pega, pega, pega aqui Pega, pega aqui Fala, Cleio E o nosso irmãozinho também, parceiro Cleio Pega, pega aqui Pega, pega aqui Tô brota na treta, novinha, pega visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Pega, pega, pega o teu anão Pega, pega o teu anão Primeiro tu é bola Depois senta no teu Toma caqueado, caqueado, caqueado Vai Vai produção Tá muito caro Bora, vambora Vambora, vambora Joga pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Oh, hey Oh, hey Tag, 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 tag Boca pra cima DJ Henrique de P.O.S. pegou a moto e vrrrr Meteu a puta na garupa e vrrr Cacqueado, caqueado, caqueado, caqueado E tô no caqueado Toma o caqueado Toma o caqueado Toma o caqueado Só o cuzão Vai Faz o caqueado Faz o caqueado Tá na hora, meu irmão Faz o caqueado Toma, 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 caqueado Toma, 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 caqueado O Patrese tá na área e ninguém fica parado O Patrese tá na área e ninguém fica parado É muito caqueado quando o bravo tá tocando É muito caqueado quando o bravo tá tocando Bora, pitbull Vai, pega, cachorra DJ Índia é o bravo, porra Pega, pega Pega, pega Joga o anzol Joga o anzol Puxa, tá, pão Olha como é que é Olha como é que faz Joga, puxa, joga, puxa Tá de sal Sal, eu já tô mil graus Sal, sal, eu já tô mil graus Olha os caras doido, tá muito caqueado Olha a segunda da discórdia, meu Nós é vagabundo e vagabundo Não namora, mas é vagabundo Segunda-feira, aniversário da Ingrid Já tá, porra Lá na mansão Lá na mansão Lá na mansão Lá vem de novo, meu irmão Lá vem de novo Vai lá pra festa Mas levara ela de mim Vai, vai, vai Levara ela de mim Levara ela de mim Levara ela de mim Vem viadinho, ensina essa dancinha, faz o caqueado da pantera cor de rosa, faz o caqueado da pantera cor de rosa, faz o caqueado da pantera cor de rosa. Vem viadinho. Se brigar, o Patrese vai pegar, se brigar, o Patrese vai pegar, bora pit pegar, pega pit pegar, bora pit pegar, pega, pega, os pitbull já tão mil graus, os pitbull já tão mil graus, se quiser trocar nós toca, se é bater de frente, nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente, troca nós toca, se quiser bater de frente, nós é pitbull, olha onde eu tô, tô no baile do Patrese com os pitbull. Se brigar, o Patrese vai pegar, bora pitbull. Se brigar, o Patrese vai pegar, bora pitbull. Se brigar, o Patrese vai pegar, bora pitbull. E a máquina aqui, máquina aqui, máquina aqui. Quero a máquina do tempo. Aniversário da 4K! Vai pra cima! É o pé, né? É o pé, né? Você é nosso irmãozinho, só sobrar, né? Tá bonito! E aí? Por esse louco amor Não pago o preço que for E se você quiser sobrar Patrícia Eu não quero ver Tô viciado nessa porra de fazer o cateado Viciado nessa porra de fazer o cateado Pra fazer o cateado no meloca, vai! Tô viciado nessa porra de fazer o cateado Pode avisar que é o baile que comanda Bora Blake, bora Blake, bora Blake Blake não Digital Influência Blake Tchau! 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 Satisfaction! Essa que vai virar! Push me, and then just touch me Till eu não get my satisfaction E o batulho tá noitão E o batulho tá noitão Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Lá vem o viadinho Lá vem o viadinho Olha os pitibôs na pista Olha os pitibôs na pista Pega essa cachorra Vai, 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 vai O que que é, patrês? É chupitel É chupitel Fala, bigode Torino Ele é a sua primeira vez É chupitel B.T.J. do Pará Eu vou curtir B.T.J. Patresi B.T.J. Patresi Tanto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te ensinar O amigo Rony Absoluto Me faz lembrar E a galera do comércio Atenção, Biego O segurança, Biego, não chega Na portaria, na máxima urgência É muita gente querendo entrar na beloca, meu irmão Dá um cheiro, na máxima urgência, vai! Toda noite sozinha em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe outra vez Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas O que? Não é amor E o bagulho tá louco 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 Aqui no Crocodilo eu posso fugir Te vou pro troco Tá ali meu top do Pará Patrese Tá ali meu top do Pará Patrese O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão Tá doidão, loucão, tá doidão Misturando tudo Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Vai fumando e vai bebendo Vá fumando e vai bebendo Vai bebendo Joga a mão da trima Faz o seguinte dar um grito Para, para Para, para Para, para, para Para, 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 para É num setor do B Para, 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 para Abraço tempo pra madrinha vai Vai, vai Tudo no escurinho, produção Tipo o Neto que gosta E aí, rapaziada O baile Agora Essa produção é foda, moleque Não vai pegar o celular igual o Brasil E vai assinar o contrato com o animal Te prepara E aí, meu parceiro Dickey É aniversário dele E aí, Jéssica Tipo no Juruna, Cetua De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Mas eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Já já partiu para Gominas Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original Minha, né? Vários amigos Mano o cheiro aqui do lado, vai Se derramar, tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos Vai cantar que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Que convite Vai Também eu ganho com o Marlo Tu é doida E nessa madrugada Tu foi embora de casa De boa hora, Cardiço Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Pois tem de falta de ver e fazer Netflix no sofá Sofá Brigas e brigas são casa perdidas Mas o tempo não vai voltar Bora, pinão! Dessa vez eu prometo que eu não vou Não treme, tu tá nervoso Peraí, para o celular Pega, digaçada O motão na janta comigo Joga só um reflexo aí, produção Eu não vou mais te procurar Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Só uma louca aí, doutelão, vai Que acabou por aqui Esse é o pique do Biel Não vem Biel Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Eu quero Entra na nave Oh, arranho minhas costas Quando eu passei Cá minha tropa E tá achando Adversário também Nosso parceiro O Igor O Igor, sabe? Estou na minha foto Logo Dia de 18 de setembro Olha pra mim Fala meu nome Ai preto Ai preto Maciçado, trajado Lá lá no peito Que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem O estralha que tá na moda Provou uma vez Agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Surra baixinho Ai preto Gere pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto Engraçada Ele sai de triste Vem Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Evitou minha voz Eu quero Entra na nave Ai para Oh, arranho minhas costas Quando eu passei Cá minha E agora para a fila Então te liga É agora Meu amor É dia para nós E o vento está soprando E os sinais Da um mirante barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Em uma passarela Da BR-316 Lugar aonde a gente Se encontrou A primeira vez Então libera, libera Libera, libera Pra mim E aí meu parceiro Motora Jean Tá comigo Libera, libera Pra mim Libera que eu tô a mim Mais assim Aplica O que é que você quer dizer Sendo que é tão bonita Mais assim Aplica O que é que você quer dizer Sendo que é tão bonita E vai no caqueado 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 E bota no gigado Vem 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 O vale do Patrese É bagulho doido Três Dois Um Tu conhece Essa Gaudinho Só na mania Vai Na qualidade Minha produção sonora Bora ver O amor Escolheu Meu coração Pra viver Uma linda Paixão Não pensei E agora Existe Algo tão forte Assim Que tomou Conta De mim O amor Me levou Onde Nunca Pensei Que pudesse Chegar Por caminhos Estranhos Eu Andei Até Te encontrar Essa distância Me mata Eu quero ter você De novo aqui Por que não me diga É tia É tia Íris Quero te amar É minha tia Íris E dizer a você Hoje ela tá frente A frente Que anima Mãe E aí Mãe